Deixa eu te falar uma coisa A gente não conversou, né? Depois você conversou com seu pai E aí, como é que foi? Ai, foi... Foi, né? Você ficou melhor? Eu esperava que... Você se sentiu pior? Ai, eu acho que eu fiquei pior Ô, Deus Eu preferia que ele não tivesse falado da outra filha dele Ai, que ele é muito sem noção Porque o que acontece? Ele chegou me contando, né? Eu também não sabia Sério? Ele me contou naquele dia Ele falou que não queria te contar naquele dia Eu falei, ah, não, você não vai me contar E vai deixar eu esconder esse segredo da minha filha, né? Que? Ele não queria me contar? Ele não queria contar naquele dia Que ele queria conversar contigo Ele queria vir outro dia pra contar isso E eu falei, não, você vai contar hoje? Mas eu falei pra ele contar, né? Não pra ele ficar falando todas essas coisas Que ele falou totalmente necessárias É, do jeito que ele falou Eu fiquei um pouco mal Ai, que ele é muito sem noção, filha Depois disso, ele falou com você? É, até agora ele não falou mais nada Não sei se é bom ou se é ruim É Eu acho que é bom Ai, filha, é complicado Te amo Te amo muito, amor, mãe Você gostou dessa alfinha aí, né? Gostei Tira mais a jaqueta Ai, ontem eu vesti vermelho Você acredita que o Lúcio falou que não gostava de vermelho? Ah, não acredito É que você não vai usar mais vermelho? Não Que ara Você não pode deixar de usar as coisas que você gosta Porque outra pessoa não gosta É verdade, né, mamãe? Você tem razão É Se você gosta, você tem que usar, ué Verdade, ele que aprenda, né? Só agradar ele 100% do tempo Verdade, tem razão Deixa eu, peraí, pegar uma roupa que eu deixei aqui Tá bem Vai ficar de preto também, eu acho Vamos lá, hotel, filha Vamos Tem informações aqui que talvez seja mais 18 Ah, não Talvez Eu quero uma festinha Não, mas é mais 18 só a música ou o ambiente? Eu acho que é a música só Epa Vamos de moto, gatinha Vamos ficar ro bonito Eu quero uma moto dessa também Que é quando você for maior de idade Ai, eu quero uma igual que a mamãe Luna e a tia Vanessa ontem, sabe qual que é? Cheia de espinho assim, doido demais A Luna também tem? Tem, eu vi ela com uma dessa ontem O Teddy não te falou que ele te dava moto quando você for maior de idade? Sim Ué, ah não, mulher Ah, gente, assim, eu vou ter que ficar muda e surda Essa calça dá pra ter uma rosa dela, né, gente Oi, cabeção Eita, moço Então, felizmente, aconteceu uma coisa aqui, ó O que é? Que estourou a torneira Meu Deus É verdade Cadê sua mãe? Onde que é a coisa dela? Ah, eu vou aqui Olha que gata, toda motoquista A jaqueta igual a tua Deixa eu terminar de comer aqui pra me mostrar Olha A sua outra roupa não é rosa? Ai, tem, mas é muito brega É que a gente vai tudo de rosa? Ah, é? Ah, eu vou tentar, então Vai lá correndo Mas era pra começar 10 horas, gatinha Eu não dei parabéns pra Cristal, não Mas parabéns pra nossa quadraria, viu? Pronta pro bingo com as amigas Ah lá, gasolina vai o quê? Vai gastando Ai, tô te vendo E aí, gatas, manda a Loki Gatinha, entra aí, vambora Mas e o local? O que eu faço com ele? Manda aí pro... Manda pro seguro Vocês vão ter coisetas aí, ó Seus dois Tem um dia que apareceu um urso Pé de casa ali, tá? Da vinícola É mesmo Quando que? Toma cuidado, mamãe Deu uma cafungada no carro Ah, no dia do meu aniversário Um urso perto da vinícola? Hum, hum Foi Ah, esqueceu É Ah, que bom Um urso aparece Mas ele era fofinho, mamãe Porque ele cheirou meu carro Tava cheio de donuts Ele não fez nada Ai, que bom Se eu atacar vocês, eu não fico nem sabendo Não, mas ataca não, olha bom Se atacasse, você ia saber, né? Ele só deu uma cheiradinha Notícia ruim, corre rápido O urso come pessoa Come nada Come sim Esse urso aí tá diferente Você nunca assistiu aquele celular? Você não assiste, tipo O urso ou o Ted Ah, é que nem todos são assim, sabe? Fala aí, Ted O que que o urso come? É Come mel Come mel Come mel Come mel E aí, gatinha? Você tá tão linda, me dá um beijinho Eu tô aí, velho Não tá horrível, não Ela tinha isso ali, coisa horrorosa Tá uma coisa mesmo Deixa eu ver Oi, gatinhas Cadê a roupa rosa? Uau, tô diferente hoje Tá diferente Você tá beautiful Eu tô horrível Eu já dei Eu já dei Segura, mas que lindo Poxa Que lindo Tá muito fofo Você tá lindo, viu? Obrigada Você tá lindo, viu? Gostou da minha roupa nova? Salva do Diego Vai demorar ainda É virando à esquerda Só chegar chegando Só chegar, pô lá Já tá rolando já as paradas Valeu, valeu Valeu Que que é isso, Lúcio? Deixa eu te falar Que brinquedo é esse? Que brinquedo é esse? Cala a boca, Lúcio Só tem que desenrolar a ideia São seguranças Seguranças diferentes Aí sim, vamos adotar uma casa aqui Agora que eu reparei O Lúcio e a Kiara Os dois tá de rosa Ué, mas tá todo Só você que não tá Eu não, nem o Tédio Só você e o Tédio Só você e o Tédio Nossa, tá vendo o Tédio? Eu que tava Vocês são outro rolê Olha o Spider-Man ali, ó Doce veneno Quanto que custa uma casa aqui, hein? Não, o suficiente pra você Não vir morar aqui Porque aqui é pra pessoas Que não tem dinheiro Pra ter uma casa igual você tem Mas eu achei bonitinho Será que a gente vai ouvir Claudio e Buchecha? Vamos, vamos Meu Deus Olha Tchau Deixa eu dançar com o Lúcio Eu vou dançar no meio Até você, Flá Uh, que papoção Você não empurra minha bunda, não Meu Deus Valeu, falou Meu Deus O dedé tá aí? Não vi Coragem Ele tá aprendendo a fazer drama Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Que? Ah, eu perdi o plato É que eu não estou atriz Mamãe Você vai ficar aqui, ó Tá vendo que tem um X no chão aqui, ó Mamãe Por quê? Não posso dançar mais Vai Por que eu não fiz errado? E em cima dos X, sem questionar Eu tava dançando Isso aí, parceira, eu quero dizer E em cima dos X, Chiara Tô conversando com o Lúcio aqui Tá bravo? Eu não Tá bravo? Não Mamãe Eu mandei não sai dos X Vai Mamãe, deixa eu dançar com o Lúcio Eu preciso falar o meu Eu só preciso conversar com ele rapidinho Eu vou ficar quietinha Ó o menino chateado Agora eu tô vendo Eu tô fazendo nada Você pode dançar de outro jeito? Dança do jeito que eu quiser Ninguém manda nessa raba Eu mando, pai Ninguém manda nessa raba Cara Não 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 Mãe Vai 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 Pro機 Vai 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 дав vai Então Vai Eu sou a sua cara nesse negócio aqui, ó. Eu tô com essa cor. O quê? Eu tô com essa caixinha. Eu tô com essa caixinha. Será que vai pra mim? Tá. Meu Deus, deixa os dois. Deixa a gente dançar, mamãe. Pode dançar aí, vai. Não, não vai dar ruim nada. Merda, que saudade. Só dez, deixa comigo. Mamãe. Mamãe. Já, eu tô mandando, vai. Por que você pegou o rosto? O que que eu fiz no estédio? Não sei. O que tá acontecendo? Ah, eu acho que ela tá com ciúme. Vocês tão dançando muito juntinhos. Meu Deus. Kiara, não escuta atrás da parede. Kiara. Não. Kiara. É que eu sou calorente. Eu tava dançando assim, mas assim, tranquilo. E você também. Se prepara, vou dançar. Eu já falei que vou dançar assim. Ah, vou dançar como então? Isso é funk, kid. Qual o outro de aterdome? Essa então. Tchê sabe que é o nosso último rolê, né? Porque daqui a gente vai morrer. Tô bom aproveitar? Tô aproveitando, mas tô preocupada. Coração tá batendo aqui, sabe? Um pouquinho mais acelerado, mas tudo bem. Tudo bem. Tchau. 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 Vaaa. Vamo. Tchau. Você tá fazendo baile. É, eu tô fechando de voz. O pessoal observando e perguntar depois. É funk, amor. Mamãe, essa eu aprendi quando era criança. Mamãe, me põe no chão. Mamãe, me põe no chão, para. Mamãe, eu amo essa música do tipo. Mamãe, me põe no chão. Não, mas é impossível. Salta o Lúcio, Tédio. Posso soltar o Lúcio? Lúcio não fez nada. Lúcio é o Lúcio. Agora sim. A gente vai começar mais tarde. Ah, essa você pode, então. É real que eu gosto. Oi, gatinho. Oi, tudo bem? Também calma um chuchuzinho. Não, nossa. Ai, aqui eu vou... Tô bolada. Agora quem não quer sou eu. Chegou-me. Ai, pegou-me. Tinha preguiça. Vem assim. Fica aqui com a gente. Agora bababobo. Fica ali. Vocês não devem saber que aquele churrasco que tá a fumação dele não presta não, tá? É... Pega no ar aqui, só. Caraca, olha essa cadeira gamer RGB com várias cores. Tá piscando aqui. Cadê a minha? Tá aqui, ó. Olha lá. Tá piscando tudo aí. Acho que abandonaram ela aí. Ai, eu quero essa cadeira aqui. Não dá pra pegar ela, ela tá presa no chão. Sai chutando. Eu já tentei, eu fui tentar chutar e eu acabei pulando aqui de cima e não vou fazer de novo. Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. Tadinha que se deixou dançando sozinha. Eu falei, não deu nem um minuto o tempo. Foi uma coisa de ir ali, ver se tá tocando e voltar. É... Olhei pro lado, cadê o boy? Sempre olhei pro lado. Só fugi assim um segundo. Só pra ver que tava ficando. Três vezes. Então cê tá ciumento. Por que tá pegando assim? Um monte de bandido aí, vestido, não tem ciume do que aí. Deus me livre. Ah, essa mulher é só tentando... A venda. Que? Como assim? Por que? Vambora, galera. Acabou a festa. Beleza. Acabou não. Tá boa. Bajo. É isso aí. Já deve preparar. Já deve preparar isso aí. Meu Deus. Socorro, eu vi um moço pegando uma arma. Então vambora. Corre. O que tá acontecendo? Por que a gente tá indo embora? Não sei. Eu tô dirigindo uma armada aí. Mas vai comprar uma casa pra morar aqui. São seguranças? Eu quero. Eu quero aquela rosinha. Qual? Cadê? Tem uma rosinha ali em cima ali? Tá bom. Bora. Vamo ver quem ganha essa corrida aí. Vamo ganhar. Poxa, a festa tava tão boa. Poxa, rapaz. Isso é injusto. Sei lá, não tô entendendo é nada. Caralho. Então, né? E mais, hein? Ele tá batendo aí, pessoal. O Luiz ficou pra trás. O Luiz ficou pra trás. O Luiz ficou, velho. O Luiz tá aqui. O Luiz tá aqui. Pronto. Me avisa quando eu puder. Pode, pode. Eu vou lá buscar ele. Eu vou lá buscar ele. Vamo? Então vamo. Deixa eu falar com a mamãe. Peraí. Boa noite. Boa noite, mamãe. Tô indo dormir. Boa noite. Falou pra vocês aí. Tá vendo que não, né? Como assim, não? Mamãe, me solta. Mamãe. Me solta. Mamãe. Me solta, mamãe. Me solta, mamãe. Não. Quero dormir. Por que você não me solta? Vamo dormir aqui. Que? Vai, entra no chá. Eu vou te levar. E o Luiz? Pra dormir na casa dele. Não, mamãe. Dá tchau pra ele. Mas por que você tá assim? Por que você não dá o tchau pra ele, vai? Minha mãe não quer deixar. O que? Não quer? Ai, desculpa. Oi. Oi, Deselmo. Oi, Deselmo. Oi, Deselmo. Você me ouviu o nome? Você me ouviu o nome dele? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Também. Na cara não, Kiara. O que? Ela que lute. Eu tô ouvindo, sua abusada. Então vamos, então. Ela que lute. Nossa, você vai ficar tão de castigo. Quê? Por que? É traía. O que eu fiz errado? Vai, senta a bunda nesse carro. Vai trabalhar com alguém comigo? Tá escutando? Tá escutando? Meu Deus. Não vou trabalhar com vocês, não. O que vocês vão fazer? A gente vai trabalhar. Ah, pelo amor de Deus. Sério? Sério. Ele precisa farmáter. Ah, não. Fala, meu pai. Que trabalhar o quê? Eu quero consumir a vida. Ah, é? Me engadei. Errada não tá, né? Tá erradíssima. Boa noite, mamãe. Te amo. Boa noite, Tédio. Boa noite. Juízo, tá? Vocês dois. Vai deixar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.